Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, né? Estamos aqui no estado da Lendoins pra estar visualizando aqui um grande jogo aqui, na final da primeira Copa Almeida, entre a equipe da vacina e a equipe da recria, né? É um campeonato que foi organizado aqui pelos amigos Edilson, Wesley e Amina, né? Estão todos aqui, ó. Você tá achando nada disso aí, do campeonato? Eu acho que até o final deu certo, não tem nenhuma confusão aí no campo do jogo. Mas tá bom o jogo, né? Tá, tá pegado. Bem pegado mesmo. Estamos aqui com o Wesley. E aí, Wesley? Bacana, né, o campeonato? Bacana, graças a Deus, dando tudo certo. Chegando aí na final desse grande evento, dando tudo certo, se Deus quiser. Na quinta-feira vai ter a cerimônia de premiação também lá no UNAHAL, que vai premiar as equipes aí. Não só a equipe vencedora, mas também a seleção do campeonato. Vamos ter vários prêmios aí pras equipes. E se Deus quiser, esse é o primeiro. Se Deus quiser, ano que vem a gente faz outro, faz maior ainda. E cada vez, todo ano, a gente vai fazer cada vez melhor e cada vez dando mais certo. Pois é, Wesley. E quem é que tá apoiando esse campeonato aí? A gente tá contando com o apoio da Granja Almeida, né, primeiramente. E também tá contando com o apoio de alguns patrocinadores, né, são 12 patrocinadores. Entre eles, Débora Almeida, Planalto, Raissex, Decalbe, Ép. Eu vou ser injusto com alguém aqui, que eu vou acabar esquecendo de alguém. Leão Construções, Gilmar Capitão, Magnaveti, Azevedo, Casa dos Parafusos Azevedo, Débora Almeida. Enfim, eu vou acabar sendo injusto com o outro aqui, mas são 12 patrocinadores, mais a Granja Almeida, que tá dando esse apoio total. A TV Diário tá fazendo toda a cobertura, a TV Sboma também tá nos ajudando, né, então a gente tá contando com diversos apoiadores. E claro, também com o apoio da torcida, das equipes, a torcida do campeonato, o pessoal da Granja Almeida tá dando um apoio muito grande. E isso mostra o resultado, tá aí, afinal, cheio de gente aí no campo. Se não quer sucesso no campeonato, esse decisão de mim vai ser maior ainda. Valeu, Wesley. É isso aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, os times tão jogando aqui. O jogo pegado, hein? O jogo é pegado. O pessoal de São Beto gosta de futebol, né? Todo evento que tem aqui no Campo do Asa, o pessoal tá sempre participando, sempre prestigiando, né? E essa Copa Almeida vem a brilhantar mais ainda o futebol em nossa cidade, né? Com total organização. Para o ano, os organizadores vão fazer maior ainda, né? Com mais equipes, pra tá dando mais brilho ainda ao futebol em nossa cidade, né? E quero parabenizar aí a Granja Almeida, né? Por essa iniciativa, né? De tá aí incentivando os seus funcionários a tá participando do campeonatozinho pra... Pra tá... faz bem pra saúde, né? E é uma diversão, né? Aqui, ó, intervalo agora. Olha o campo aqui, ó, bastante gente. Torcida aí, ó. As equipes estão no intervalo ali, ó. Aqui tá o troféu, aqui, ó. Troféu dos campeão aí, né? Bora, Tonho! Estamos aqui com o nosso amigo Branco. E aí, Branco. Tá achando o campeonato aqui da Copa Almeida? Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui, né? Estamos aqui hoje, nós fizemos aqui a Copa Almeida, né? Parabenizar a Copa Almeida e todos os jogadores que estão aqui com grande garra pra fazer gol. Pois é, Branco. Eu tava vendo aqui, né? O campo lotado, né? Bastante gente, né? O pessoal gosta de futebol em São Paulo. Você é desportista. Também gosta de futebol, como eu gosto também. E a gente... Só tenho a parabenizar, né? Pela iniciativa dessa, um campeonato desse, né? Que é a primeira edição, mas eu tava conversando ali com os meus organizadores. Eles falaram que para o ano vai ter muito mais equipes pra brilhantar mais ainda o campeonato. Eu acho que o bom do entendimento é o seguinte, é resgatar essa juventude que nós temos aí, né? Todas as crianças aí que precisam, que sonham de esporte, que tem um futuro melhor através do esporte, resgatar pra que as crianças não se passem a se drogar com coisas erradas. E o esporte tá em primeiro lugar pra que eu tenha um bom incentivo. Então, a sociedade tem que dar essa oportunidade a muitos que sonham ao esporte. É verdade, Zan. Concordo com você. Tá de parabéns. Você já foi um trabalho excelente. E é assim, vamos junto. Obrigado. Foi a presença do empresário Zé Almeida, né? Patroçando aí o campeonato na primeira Copa Granja Almeida e a torcida ali, ó. As equipes estão ali conversando, né? Pra um intervalo pra ver como é que vai ser. Tá 1x0 aí. A equipe da vacina tá ganhando de 1x0. Pra recria, né? Mas aí tem o segundo tempo todinho aí. É isso aí, pessoal. Tamo por aqui. Gosto de futebol. Tô sempre incentivando o futebol em nossa cidade. E o mais diferente, né? Esse campeonato aqui é um campeonato muito bom. Pena que não tô participando, né? Mas tô aqui fazendo a cobertura. E para o ano, se Deus quiser. Vou tá participando também. Com o time dos motoristas. Se Deus quiser. Valeu. Uma boa noite a todos. E um abraço aí. Olha o capo como tá, ué. Valeu, galera. Valeu, galera.